Agora 8 horas e 50 minutos, a Vale pode ter que fazer uma provisão adicional por causa da repactuação do acordo de reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. De acordo com a avaliação do Morgan Stanley, essa provisão pode chegar a 4 bilhões de reais caso o valor da repactuação seja fechado ali em cerca de 100 bilhões, como foi sugerido pelos governos que participam das negociações. O impacto dessa provisão adicional ia ser de mais ou menos R$ 4,50 para cada ação da Vale, que significa ali mais ou menos 6% do valor de mercado da empresa. As negociações do Conselho Nacional de Justiça foram encerradas sem acordo e representantes de órgãos públicos de Minas Gerais e Espírito Santo afirmam que pretendem ir à justiça contra a Samarco e as sócias Vale e BHP.